Meu amor Olha só o que estão falando na TV Preciso te encontrar antes de anoitecer Pra te contar os meus segredos Olhar em seus olhos e te abraçar Se o mundo acabar eu vou estar contigo Não precisa chorar pode contar comigo Não tenha medo, sei que estarei a seu lado A te proteger Um minuto bem vivido vale uma vida Aperta minha mão contagem e receba Mata meu desejo só quero fazer Amor com você Seja o que Deus quiser Em vez a gente chorar nós vamos sorrir Em vez a gente sofrer nós vamos curtir Tudo tem um fim, mas pode acreditar O meu amor por você nunca vai acabar Em vez a gente chorar nós vamos sorrir Em vez a gente sofrer nós vamos curtir Tudo tem um fim, mas pode acreditar O meu amor por você nunca vai acabar Meu amor Meu amor Meu amor Olha só o que estão falando na TV Preciso te encontrar antes de anoitecer Pra te contar os meus segredos Olhar em seus olhos e te abraçar Se o mundo acabar eu vou estar contigo Não precisa chorar pode contar comigo Não tenha medo, sei que estarei a seu lado A te proteger Um minuto bem vivido vale uma vida Aperta minha mão contagem e receba Mata meu desejo só quero fazer Amor com você Seja o que Deus quiser Em vez a gente chorar nós vamos sorrir Em vez a gente sofrer nós vamos curtir Tudo tem um fim, mas pode acreditar O meu amor por você nunca vai acabar Em vez a gente chorar nós vamos sorrir Em vez a gente sofrer nós vamos curtir Tudo tem um fim, mas pode acreditar O meu amor por você nunca vai acabar Meu amor Meu amor Meu amor Obrigado gente Valeu São Paulo Tchau 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 Tchau